Fuxicos quentinhos para abrir o apetite. Quem acabou de prepará-los é a nossa queridinha, minha amiga pessoal, sua também, a jornalista Esther Rocha. Boa noite. Oiê. Como vai? Eu vou bem. Vou apresentar você agora não como jornalista, mas como Grand Chef de Cuisine, não é isso? Aí eu não durmo a noite. E você é? O que eu vou fazer? Ah, mas eu sou tímida ainda. Ah, tímida. Não estou assim com esse gabarim. Estudo, é feito louco. Estudo, estudo. Vamos começar o nosso papo falando de um violinista alemão que desembarca essa semana aqui para uma turnê no nosso país. Muito bem. O que a gente tem de curioso para falar sobre David Garrett? Ai, alguém pode trazer um copo de água com açúcar? Um leque? Meu Deus. Não, esse violinista, ele é um absurdo, porque ele é um jovem, né? Muito competente. Bom, títulos ele tem todos que você possa imaginar, desde Guinness, como o violinista mais rápido do mundo. É, mas ele tem uma história muito interessante. E aí, enfim, quando eu soube que ele viria, eu falei, dessa vez eu não perco, comecei aquela minha mania de estudar a vida das pessoas. E aí tem umas histórias muito loucas dele, porque assim, ele na verdade não foi programado pelo pai para ser violinista. O pai comprou um violino para o irmão mais velho, ele tinha só 4 anos, e aí aquele menininho viu aquele violino e se encantou e começou a estudar sozinho com 4 anos. O irmão mais velho não é violinista. Com 7, ele já tocava em público. Com 8, o menininho decidiu mudar o sobrenome, ele passou a usar, o Garrett é da mãe, porque era mais fácil, ele é alemão. E aí, enfim, com 11 anos, esse Deus do violino ganhou o seu primeiro Stradivarius de presente, sabe de quem? O presidente da Alemanha ouviu tocando e o presenteou com um Stradivarius. É demais, né? Meu Deus do céu. Olha, um Stradivarius, gente, você compra hoje uma lindíssima casa. Não, e esse primeiro violino. Depois disso, ele teve um violino que custou 1 milhão de dólares, um violino de 1772. Raríssimo foi um dos poucos de uma série feita à mão e tal. E ele, em um show em Londres, ele tropeçou e destruiu o violino de 1 milhão de dólares. Esse violino demorou 7 meses para ser consertado e o conserto custou algo como 200 e poucos mil dólares. E ele pirou, né, quando quebrou esse violino. Agora, eu acho, ele é muito virtuoso. Não sei se você assistiu aquele filme, o Violinista do Diabo, que é a história do Paganini. Sim. E ele é o protagonista. Ele é que toca. Então, assim, além de tudo, ele, além de ser um grande músico, lindo, a gente não precisa falar, porque basta ter olhos para ver. Ele é um bom ator. E mais, eu li uma entrevista dele, acho que no Daily Mail, onde ele conta, assim, aí a mulher perguntou para ele assim, e você mora aonde? Ele falou, eu tenho um apartamento em Nova Iorque, um apartamento em Berlim, mas eu viajo 340 dias por ano fazendo shows. Deus meu. Então, ele não mora. E aí, ela falou, e com o que você gasta o seu dinheiro? Eu adorei a resposta que ele deu. Ele falou assim, olha, eu não gasto pelo seguinte, quando eu era pobre, e ele foi muito duro, pobre, ele chegou a ser modelo para pagar os estudos, foi até comparado com o David Beckham. Ele falou, quando eu era pobre, ninguém me dava nada. Agora que eu não preciso, me dão tudo, até carro, eu não preciso comprar. Ele falou, nunca comprei um carro. É interessante a história dele, né? Na nossa vida, e você sabe disso, nessa nossa história de comunicação, quando você faz sucesso, eu vou tirar por mim e por outros amigos. Para a gente, ou você ganha de graça, ou te cobram 10 vezes mais. Exatamente. É assim comigo. E é assim com outros também. E é interessante, porque ele é jovem, né? E na entrevista ele cita assim, eu ganho calça não sei de quem, jaqueta não sei de quem, mas não é que ele está citando porque ele está fazendo uma merchandising. Mas, ele é assim, entendeu? Eu, bom, eu acho esse, sem contar que ele tocando bar é uma coisa que, meu Deus, são dois gênios. Adoro, adoro. Um criando e outro interpretando. Adoro, adoro, adoro. Bom, parece que uma famosa banda de heavy metal resolveu mostrar o seu lado mais infantil. Que história é essa? Uma parceria com o famoso cachorro da TV? Não, essa história é... O que é isso? Que banda é essa? Eu tenho o clipe aí, e os fãs detestaram, mas eu adorei. O Kiss, a gente tem aí o clipe, eles fizeram uma música para o novo filme do DVD do Scooby-Doo. Ah, tá. Só que assim, os fãs abominaram isso, né? Mas, é interessante porque não é um rock, embora o filme seja uma história de rock. Eu não sei se tem aí o vídeo, eu até mandei. Mas, enfim, não é um rock, é uma cançãozinha. E é muito interessante ver como... Porque heavy metal é muito... Quando quer ser agressivo, né? E eu adoro olhar redes sociais dos artistas para ver o que falam embaixo, né? Que é aquela história que a gente já comentou. Destruíram eles, né? E eu acho incrível, porque se você for pensar, o Kiss não tem mais nada para fazer de novo, né? A versatilidade, gente. Porque hoje... Não, e o Kiss, assim, na verdade, são dois integrantes só. Os outros dois são contratados, a gente só tem o Dini Simons e o Paul Stan. Então, assim, eles têm mais, é que brincar com a vida, né, gente? Se divertir. Eu adorei, achei super divertido. Eu também, tô achando. Acho que a vida é isso. Claro, claro. Chega uma hora que você tem que ser feliz. Lógico. Fazer o que você... Porque começamos tanto isso no camarim, né? Muito. É nosso assunto de terças-feiras. Agora, algumas pessoas, quando enfrentam momentos difíceis, normalmente, em seus relacionamentos, extravasam os sentimentos, adotando uma postura que eu diria... Adolescente, rebelde, parece que isso aconteceu com um jovem cantor. Seu amigo, nosso amigo Fiuk, foi muito engraçado. Semana passada, o Fiuk apareceu nas redes sociais também, de cabelo amarelo, não é loiro. É amarelo, a gente tem a foto aí. Assim, destruíram. Realmente, ele é muito bonitinho pra pintar esse cabelo desse jeito, né? Não precisava, mas enfim. E aí, ele deu uma entrevista falando sobre isso e achei super corajosa a entrevista, porque ele disse o seguinte. Ele, o ano passado, se separou da Sofia Abrão. E foi um namoro longo. E ele disse que ele fez isso porque ele teve uma desilusão amorosa e que ele sofreu tanto. E que aí ele viu e falou, não, eu tenho vinte e poucos anos. Se eu não fizer determinadas coisas agora, eu não vou fazer nunca mais. Mas, aliás, ele anunciou que depois desse loiro aí, que eu particularmente não gostei, ele é muito bonito pra estragar o cabelo, ele vai pintar de azul. Bom, quem viver verá. De azul vai ficar parecendo um passarinho, né? Claro, verde. Fiuk, Fiuk. Bom, o momento nada animador dessa nossa seleção, brasileira, lógico, é a crise vivida pelos brasileiros. Eu acho que isso não afetou o humor nem o bolso do nosso querido Neymar. Pois é. Nos últimos dias ele andou mostrando isso. Você sabe que, olha, eu vou te contar essa história dessa noite. Eu ia te trazer o primeiro caso que eu vou falar, mas aí apareceu o segundo. O primeiro caso, que já era assim, ele, enfim, tá fora da seleção, tava aí por aí passeando, gastou uma fortuna em hotéis e tal, aí ele resolveu comprar um colarzinho. Ele comprou um cordão de ouro, que ele encomendou pra um Ourives, de 45 mil reais, com as iniciais dele, essa coisa maravilhosa aí. E do filho? Tem gente que gosta, ok. Só que quando eu ia fechar essa pauta, eu achei uma outra história, que aí ele comprou um Citation, um jatinho Citation. Qual deles? Em 2010. Esse jatinho pertenceu a uma famosa empresa aí de calçados. Diz que ele pagou 12 milhões de dólares. A gente tem a foto aí. Já tem até... Então, Citation 10? Citation 2010. Não, 2010, o ano não interessa pra avião. Mas não sei se é Citation 10, é Citation. Mas pelo preço você tem que saber, né? Como assim, meu piloto preferido? Bora. Obrigado, Bascuala. É grátis a mim. Nossa, que maravilha, hein? Bom, e eu estou sabendo uma coisa, uma querida atriz, parece que sofreu um pequeno acidente. Pois é, ainda bem que foi pequeno, né? Pequeno, né? E vai ter que ficar um mês de molho? Então, menina, a Suzana Vieira, que estava em cartaz no Rio com um musical muito interessante, uma barbaridade, a gente tem... Pois é, tem substituta agora, velho. E até esse vídeo que eu trouxe, ela estava fazendo uma aula de balé e lesionou o pé. E agora ela... E foi muito... Porque a Suzana Vieira, ela é muito corajosa, né? Ela se machucou, por conta própria, andou até a enfermaria, foi atendida, depois foi pro hospital, aí ela descobriu que realmente era uma coisa mais séria. E ela vai ficar um mês sem colocar o pé no chão. E ela está no elenco na próxima novela das nove da Globo, né? Que já começou a ser gravada. A sorte é que o personagem dela não começou a gravar ainda, né? Mas do jeito que a Suzana Vieira é autoastral, em 15 dias ela está andando já, plantando bananeira. Seguramente. Jantamos? Não, não põe um prato desse na minha frente, que eu não consigo mais falar de nenhum assunto, né? É uma coisa complicada, né? A pré-vue, madame. A pré-vue. Vamos lá, vamos ver essa berinjela. Eu amo berinjela. E o Pasquale, que eu também gosto muito de berinjela. Amo berinjela. Uma imboaria. Pasquale. Tudo de bom. Parabéns, olha. Melhor vida que eu comi em toda a minha berinjela. Demais, hein? Muito legal. Ainda bem que eu ouvi como faz, vou tentar fazer. Vamos fazer lá em casa, Álva. Nós temos um encontro marcado, você sabe, né? Semana que vem. Semana que vem, hein? Chego lá com panelas e tudo. Deixa comigo. Então. A gente esquece que eu já não estou no ar, você percebeu? Olha, só quem é vício aqui no Todo Seu, saboreia um jantar dessa qualidade. E ela tem as informações sobre a sua celebridade. Essa é minha querida amiga Esther Rocha. E não bastasse ser bonitinha, queridinha, competente, de grande jornalista e grande chefe de cozinha. Ela dirige o website mais famoso, quando o assunto é famoso. www.ofuchico.com.br Obrigado, amor. Obrigado, amor.